Muito bem galera, canal Rafadon, olha só, o vídeo de hoje o cliente acabou de me trazer este computador, tá? Ele não tá dando vídeo, segundo o mesmo e nós vamos ver na prática agora os primeiros passos que a gente pode dar pra verificar o porquê um computador não tá dando vídeo o que é normal é o cliente dizer que o computador não tá ligando, né? mas o fato é que não é que não esteja ligando ele não está simplesmente dando vídeo porque quando você aperta o botão power ele liga do mesmo jeito então eu vou fazer os testes aqui vou colocar o VGA porque essa esse desktop não tem HDMI, né? então eu vou ter que ligar no VGA e nós vamos ver junto exatamente o que está acontecendo vamos tentar detectar aqui qual que é o problema, né? pode ser que ao ligar aqui dê vídeo eu não sei, não liguei ainda mas lá pro cliente não tava dando vídeo, né? eu fiz questão já de pegar o passo a passo pra mostrar pra vocês muito bem, a máquina ligou agora vamos ver a questão do vídeo se realmente não vai dar realmente não deu vídeo então quando isso acontece a primeira coisa que a gente faz, né? pra verificar qual que é o problema pode ser problema no próprio vídeo, né? e aqui nesse caso se deu problema no vídeo é complicado porque não tem placa de vídeo é na própria placa mãe então não teríamos que colocar uma placa de vídeo aqui pra ver se ia dar vídeo mas na maioria dos casos é memória, tá? pode ser memória suja ou até mesmo perfeito na memória memória queimada que essas coisas não é tão difícil de acontecer ainda mais se você não tem um aterro, né? um aterramento na sua tomada o que é importante um filtro de linha também é legal eu uso filtro de linha e tem aterramento na minha tomada inclusive eu vou deixar fixado aqui nos comentários ou melhor vou deixar na descrição o vídeo onde eu mostro fazendo um aterramento simples pra ligar o computador, tá? nossa tava colada? muito bem deixa eu trazer pra mais perto aqui que eu gosto de mostrar as coisas, né? de pertinho nós temos aqui um pente de memória o que eu posso ver já de cara me parece ser um DDR2 memórias mais antigas, né? é uma placa mãe pequenininha não tem muitos componentes aqui é bem simples eu acredito que seja realmente só sujeira na memória mesmo, né? então o que nós vamos fazer? vamos desligar, né? o certo não é desligar o computador como eu vou fazer agora ficar simplesmente segurando o botão de desligar no entanto ele já não tá ligando mesmo, né? não tá dando vídeo então não tem problema computador desligado tirar o pente de memória e fazer uma limpeza no pente, tá? nossa tudo nesse computador parece que é mais difícil tirar até a memória tá difícil de soltar caraca ah, parece que tem uma parece que não, tinha uma cola nunca vi disso, cara colocaram cola aqui, ó na beirada da do pente de memória junto com um plug ali com a presilha eu vou fazer aqui vou passar uma borracha nos contatos, tá? aqui a minha cidade é uma cidade muito úmida isso aqui é normal com o tempo acabar oxidando então vou passar uma borracha aqui pra tirar qualquer oxidação que possa ter sujeira e reconectar o plug ali e ver se vai dar vídeo, tá? essa aqui eu quero ver se é provavelmente é DDR2 DDR1 já ah não, é DDR3 tá marcando na placa DR3 faz muito tempo que eu não mexo com computadores com memórias mais antigas assim apesar que não é uma memória antiga DDR3 mas é isso vamos pôr aqui e vamos ver o que vai acontecer, né? eu não vou cortar o vídeo pra vocês acharem que eu tô de caô eu vou passar a borracha ali na janela pra não querer sujeira aqui e vou deixar ligado não vou cortar o vídeo muito bem já passei a borracha aqui e a olho nu não dá pra ver diferença alguma, né? e agora eu vou espetar novamente o pente de memória aqui nossa, é só passar a borracha que vai resolver o problema, Fadão? pode ser que sim pode ser que não não sei se aqui vai resolver também mas é uma das primeiras coisas que a gente faz, né? que a gente verifica quando um PC do nada não dá vídeo e agora eu vou ligar vamos ver se vai dar vídeo agora ele não quis nem ligar agora sim ah, faltou ligar meu monitor aqui também, né? ai, que burro caramba bom, já deu o vídeo aqui o problema é que o problema é que quando eu comecei esse vídeo eu esqueci de ligar o monitor então eu não sei se realmente já não tava dando vídeo mas de qualquer jeito a videoaula não foi inútil, tá? você pode fazer esse mesmo procedimento eu posso ver de cara aqui é o Windows 7 muita gente ainda usa o Windows 7, né? e tá tudo certo, galera não tem muito o que mostrar o computador iniciou normalmente é... então você já sabe o primeiro passo a fazer quando o computador não estiver dando vídeo do nada faz esse teste aí que em muitos casos já resolve, tá? limpa ali com uma borracha de escola mesmo um pente de memória e se não der vídeo você pode também trocar os slots ali, né? trocar de um lado pro outro porque às vezes pode ser problema no slot mesmo ou até mesmo sujeira no slot aí passar um óculos hipropílico e tudo mais pra poder fazer uma limpeza mais profunda caso só limpar a memória já não resolva tá certo? espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de se inscrever aqui tem uma playlist recheada de dicas de informática pra estar ajudando, tá? forte abraço até a próxima e aí